Somos chamados a olhar para esta liturgia e enxergar o quanto Deus nos amou, o quanto que Ele cuida de nós, o quanto que Ele se preocupou e se preocupa conosco. Como lembrado, nós estamos terminando o ano litúrgico, domingo que vem já celebramos o primeiro domingo do advento, nos preparando assim para o Natal. E por isso a nossa vigilância continua, e aqui esta vigilância significa fazer o bem, praticar a verdadeira caridade, é isso que o Senhor nos pede aqui. Mas vamos aqui na segunda leitura que ouvimos, São Paulo chama os cristãos daquele tempo e também a nós cristãos de hoje, a olhar para a última caminhada de cada um de nós. É uma caminhada final e participação definitiva no reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está aí, no meio de vós. E Ele quando subiu ao céu, deixou este reino para que continuasse a sua difusão pelas mãos dos discípulos e hoje pelas nossas mãos. É um peso? Não, de maneira alguma, porque Jesus prometeu estar conosco até o fim do mundo. Esse reino então que deve crescer e conforme a parábola da semente de mostarda, tão pequenininha, mas que cresce e os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Assim é o reino de Deus, que cresce sem ver, que cresce de tal forma para que todos os homens e mulheres desta terra possam se abrigar nele. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte anunciando. O reino de Deus também é comparado ao fermento que uma mulher coloca, ao sal que tempera e assim por diante. Então nós somos pessoas onde às vezes pensamos que somos poucos, ou que eu sozinho não dou conta. Não, eu e você, fazendo aquilo que pede, irá contagiar a outros, irá tocar o coração de outros. Por isso, a nossa participação no reino de Deus é uma participação para ter vida plena e esta vida plena deve ser levada a todas as pessoas. Esse reino de Deus também, esse reino definitivo, Deus vai se manifestar de tal forma e vai atuar como o Senhor de todas as coisas. Tudo foi entregue nas mãos de Jesus. Ele é rei soberano sobre todas as coisas, a nós e sobre todas as outras criaturas. Ele reina para sempre e o seu reino não terá fim. Por isso, diante dele, nós só temos que cantar honra, glória, poder, sabedoria àquele que é, que era e que vem. Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse São Paulo fala do Cristo que ressuscitou como primícias daqueles que morreram. Ele, podemos pensar que foi um caso único, excepcional. Aconteceu lá no passado, etc. Não, ele é o primeiro caso. Jesus é o primeiro a voltar do cemitério. Ressuscitado, num corpo transfigurado que foge a nossa compreensão. E ele diz que nós também ressuscitaremos. Por isso, precisamos obedecer também como ele obedeceu. É fazer, pôr em prática o plano do Pai que ele pôs e que nós também devemos fazer. Então, não foi um caso excepcional. Ah, que maravilha. Não, ele foi o primeiro porque nós também ressuscitaremos. O que mais? Cristo, diz São Paulo, foi constituído por Deus, princípio de uma nova humanidade. Nós fazemos parte desta nova humanidade. Um povo que lavou suas vestes no sangue do cordeiro. Um povo purificado por este sangue. Um povo renovado e transformado. Então, a nova humanidade não virá. Ela já existe em Cristo Jesus. Em seus, naqueles que foram batizados. Então, nós fomos eleitos, escolhidos, amados por Deus, mas também enviados. Então, irmãos, uma nova humanidade não é um novo mundo político, social, econômico, etc. Um povo, uma humanidade renovada, uma humanidade nova em Cristo Jesus. Somente nele é possível esta novidade. Então, que sejamos perseverantes. Agora, o reino de Deus é uma realidade. Não é um sonho, uma utopia. É uma verdade que está entre nós. E de que maneira este reino é uma realidade? É uma realidade onde o egoísmo, a injustiça, a miséria, o sofrimento, o medo, o pecado e até a morte. Os inimigos dos homens, vamos dizer assim. Tudo isso aqui são nossos inimigos. Estarão definitivamente ausentes deste reino. Mas isso se dá não no futuro, mas no hoje da nossa vida e da nossa história. Porque somos uma humanidade nova eleita e escolhida. Então, não podemos deixar que os inimigos tomem conta de nós. Sejamos firmes, perseverantes no amor e na misericórdia de Deus.